No dia em que o golpe militar de 64 completa 58 anos, o presidente Jair Bolsonaro enalteceu durante o discurso o período da ditadura militar. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada! Esta, no entanto, não é a primeira vez que membros do governo demonstram simpatizar com o período de 21 anos que acabou com a Constituição, dissolveu o Congresso e utilizou da tortura e censura como ferramenta de controle do Estado. Em 2020, o vice-presidente Hamilton Mourão publicou em uma rede social que, na época, as forças armadas intervieram na política para enfrentar desordem e iniciaram as reformas que teriam desenvolvido o Brasil. O próprio presidente Bolsonaro também coleciona falas que enaltecem o período. Há um mês, ele exaltou obras da ditadura e chamou Geisel de nosso prezado. Bolsonaro também já participou de manifestações que pediam intervenção militar, apesar de ele mesmo estar no poder, e a volta do AI-5, o instrumento considerado o mais duro do regime. Saiba mais informações acessando nosso site. Obrigado.